Música O Coletivo Vermelho Instituto Queiroa, em parceria com as mulheres do Audiovisual Brasil, vão promover palestra com a sueca Ellen Tejli sobre igualdade de gênero no audiovisual, racismo e sexismo. Ellen é programadora e diretora da Sala BioRio em Estocolmo. O bate-papo aberto ao público acontecerá na Unimonte na próxima quinta-feira, dia 6, das 7h às 9h da noite. A entrada é gratuita. O suspense dramático a qualquer custo do diretor David McKenzie está em cartaz no Cinearte Posto 4. Sessões às 4h da tarde, às 6h30 e às 9h da noite até quarta-feira, dia 5. As entradas custam apenas R$ 1,50 e R$ 3,00. No elenco, o veterano Jeff Bridges. Acompanhe os boletins do Cinema DL e confira as matérias completas em diariodolitoral.com.br.